e da minha residência em Curitiba, você do Facebook e você aqui do YouTube. É um prazer estar com você novamente aqui. Tem essa sombra aqui por causa da luz. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, agora... Não, não adiantou muito. Mas, enfim, é um prazer estar aqui com vocês para falar de arte, para fazer arte, para pintar. E hoje eu vou atender pedidos, tá? Essa semana me ligou uma pessoa e falou assim, ela sonha em ver uma janela com flores e tal, direto numa parede. Então, é uma parede. Vou fazer uma pintura aqui. Daqui a pouco até fiz um esboço antes de começar a aula. Peguei um papel meu aqui e acabei fazendo um desenho aqui. É só para me posicionar e para brincar um pouquinho. E eu queria saber como estão vocês. Boa noite, Ulisses Pcerne. Como é que está, meu garoto? Tudo bom? As coisas estão andando. O teu quadro está em negociação lá. Estou esperando o empresário voltar de fora para a gente ter que finalizar a negociação. Vê se é aquilo mesmo que ele queria. Ele viajou. Mas nós voltamos a falar logo, logo. Ulisses, se quiser vir aqui para o YouTube, será melhor, tá? O YouTube aqui vai ficar melhor para você assistir. e a gente quer que vocês migrem do Facebook para o YouTube. Aí o pessoal do YouTube já está entrando. Ulisses já chegou. Sônia Conte, como é que é? José Francisco de Abril Tomazone também está aí. O grande José, que fez um trabalho maravilhoso. Acho que já terminou o trabalho que está fazendo. Isso é muito importante. Elza Souza, boa noite. Pedro José Prebianca. Fala, meu querido. E aí, quando é que nós vamos tomar um chopp, meu querido? Pedro, você tem que me ligar. Estou direto aqui em Curitiba de segunda... Segunda, não. De sexta-feira à tarde até segunda-feira à noite. Normalmente, terça-feira eu viajo. Amanhã eu não viajo. Porque amanhã é dia do meu aniversário. Eu vou ficar com a família para a gente jantar juntos. Eu, minha esposa, meu genro, minha filha. e passar uma noite comemorando de uma certa forma. Eu comemoro todos os dias. Eu nunca deixo de agradecer essa oportunidade que me foi dada de estar aqui vivendo esse momento maravilhoso todas as segundas com vocês e o resto da vida podendo desenvolver o meu potencial e trabalhar cada dia a mais naquilo que eu sou capaz de fazer. O dia que eu quero descansar, eu descanso. O dia que eu quero deixar e não fazer nada, eu não faço nada. Mas, nessa minha trajetória de 56 anos, que amanhã eu faço 56, é muito bacana você olhar e ver como o tempo passou rápido, como essa vida passa tão rápido. E eu nunca tive pressa. Eu sempre fui uma pessoa muito rápida em querer fazer as coisas, em querer fazer com que as coisas acontecessem. Mas, de uns anos para cá, eu estou meio no ritmo tartaruga, que é aquele ritmo de leve, vai mais longe. Mas eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês toda semana e sempre desenvolvendo, trazendo coisas novas. Embora que aqui, quando eu pinto, aqui é o que eu falo para vocês. Eu estou aqui para que vocês desenvolvam a percepção visual, que é muito importante. A prática vai levar vocês à perfeição. Vocês já estão indo muito bem. Eu tenho alunos aqui que têm se superado cada vez mais. E esse é o tema de hoje, superação. A gente tem que se superar. A gente não pode se acostumar com pouco. A gente tem que querer sempre mais. Se você perde um tempão ajoelhado para Deus, perde não, né? Mas se você doa, se você se doa o tempo de estar falando com Deus e pedindo algo para Ele, pede o máximo. Pede, não tem problema. O tempo. E Ele só quer te dar cada vez mais aquilo que te faça bem. Portanto, saiba pedir para Deus. Peça sempre muito. E só para arrumar aqui, às vezes eu solto umas aqui que nem eu me aguento. Essa questão do perder tempo. Você não perde. Para Deus, a gente só ganha. E eu estou muito feliz, como eu estava dizendo para vocês. porque são 56 anos. Desses 56, aos seis anos de idade, eu ganhei meu primeiro prêmio como artista plástico. Claro que não era ainda artista, mas fiz a minha primeira obra com abstrato num programa de TV local aqui que meu pai me levou e eu ganhei o primeiro lugar. Então, aos seis anos de idade, em 72, quando eu morei aqui em Curitiba, depois voltei para Sorocaba, onde eu fiquei até os 14 anos. Fiquei mais sete anos em Sorocaba, São Paulo, minha cidade de Natal. E lá eu me despertei para a arte, porque meu pai já pintava muito bem, meu pai desenhava muito. E lá eu fazia junto com a minha avó, que eu tive o prazer de conviver com ela até os sete anos de idade. E ela me ensinou, ela bordava guardanapo, que ela gostava. E eu pintava, eu fazia moranguinho, eu fazia um monte de coisa no guardanapo, que ela me ensinou. Depois fiz moldes da Disney, que eu ganhava, eu pintava. E o mais interessante é que, quando criança, eu já saía vendendo para os vizinhos. Eu sempre fui uma pessoa muito hiperativa, pró-ativa, eu nunca espero muito conselho das pessoas, eu vou batendo a cabeça, eu acerto, eu erro. E eu notei que nesse decorrer desses 56 anos, eu só acertei muito porque eu errei muito. Então, não tenha medo de errar. Errar faz parte. Perder faz parte. Ganhar faz mais parte ainda. Mas você só vai ter estrutura para ter alguma coisa a partir do momento que você aprendeu o quanto você tem que dar valor às pequenas coisas. Por isso eu falo para as pessoas, acorde e já agradeça. Agradeça todos os dias por mais um dia. Agradeça por você andar, por você falar, por você gesticular, por você poder pensar, por você ter o que comer. Por menos que seja, agradeça. Só a gratidão é a alavanca maior para o teu crescimento. Se você for grato pelo que você tem, muito mais será dado a você porque você entende que tudo chega no momento que nós estamos preparados. quando a gente, às vezes, avança o sinal sem pensar, a gente acaba atropelando as coisas. E nós temos degrau a degrau para subir, para escalar. O tal do arco-íris, ele é tão lindo, mas as pessoas sempre ficam focadas no pote de ouro no final do arco-íris. Só que esse pote de ouro, vocês têm que entender, através da inteligência emocional, que o que é o pote de ouro cheio? O pote de ouro cheio é o pote que se encheu com a sua caminhada pelo arco-íris, por tudo de bom que você guardou, por todas as suas experiências. Esse é o maior tesouro da sua vida, são as experiências. Quero convidar vocês que estão aqui no Face para virem para o YouTube. Daqui a pouco, meu amigo Ricardo, se ele já não entrou, ele vai colocar o link para vocês aí, mas é prosperidade com arte. Deixa eu ver aqui. Sueli Minucci, oi, minha linda. Maristela Milese, oi, Maristela. É um prazer tê-la aqui conosco. Vânia Dutra Queiroz, Cleide Suetac, oi, Cleide. Leila Martins, quem mais? Pedro José Prebian, que esse é um grande amigo meu, tem algumas obras minhas, já de tempos. E eu quero continuar dizendo para vocês que hoje eu vou virar essa noite, amanhã, às 10 horas da noite, foi o horário que eu nasci, às 10 horas da noite, às 22 horas do dia 26 de abril de 1966. Então, eu fiz uma exposição há um tempo atrás, onde eu intitulei a exposição, Uma Vida Traduzida em Arte, a arte traduzida em Uma Vida, enfim, foi uma exposição que eu fiz, resgatando todos os temas que eu já pintei, tudo aquilo que eu gosto de fazer. E como o meu trabalho é intuitivo e gestual, é um trabalho que não se prende a alguns detalhes, perfeccionistas, mas ele tem que estar bonito, ele tem que estar gostoso de se ver, nem mais do que tudo, ele tem que passar emoção. Uma obra de arte que não passa emoção é uma obra morta. Uma pedra não tem emoção, mas ela não tem os nossos cinco sentidos. Uma obra de arte, ela passa para você, para as pessoas, tudo aquilo que você está sentindo. Por isso eu tento estar bem, e se eu não estou, eu procuro me sintonizar em algo bom para poder fazer algo maravilhoso. E a forma de eu estar aqui toda segunda-feira, pintando para vocês, não é só para que eu me sinta bem, é porque vocês me fazem, eu me sentir bem, para que eu faça as coisas que eu faço aqui. Graças a Deus, as obras que eu estou fazendo aqui estão sendo vendidas, devagarinho vai sendo vendido aqui e ali, estou fazendo muitas palestras, apresentações ao vivo, pintando, cantando. Inclusive, quero convidar vocês, na semana passada, a gente fez uma live onde eu cantei, pintei, através de um projeto muito interessante, que é de um grande amigo meu, Marcelo Gaboardi, que tem a Gaboardi Experience. Depois vocês entrem lá, assistam, eu postei algumas coisas no TikTok, vou postar mais coisas. Então, a gente fez uma apresentação onde o título dessa apresentação é Sons e Cores. Então, não sei se já contei a história para vocês do Kandinsky, que foi o precursor da arte moderna, do abstracionismo, e ele passou por uma situação num museu na Rússia, se não me engano agora, eu ando com a cabeça, que é uma loucura, onde ele teve a experiência, a primeira experiência com a música. Então, ele conseguiu traduzir em cores as notas musicais que ele escutou num concerto em Moscou, se não me engano, no Teatro de Moscou, e esse evento acabou se tornando a tal da sinestesia, que é quando o artista ou vê uma pintura e traduz em som, ou quando você, como pintor, artista plástico, você consegue transformar as notas musicais em obra de arte, em cores. Então, hoje, atendendo a um pedido muito especial, eu vou fazer uma janela, até fiz aqui um esboço, vou fazer uma janela, não sei se dá para vocês verem aí, está estourando branco, eu vou pintar uma janela aqui, obviamente só fiz um esboço, vou pintar uma janela com flores caindo por fora, e a sacadinha com flores, está bom? Estou a fim de pintar isso hoje, é mais uma porta se abrindo na minha vida, é mais um ano, é mais um ano de vida e menos um ano, que resta para mim aí, no meu percurso, que eu não sei até onde vai, mas até onde for, já sou grato, pelo que vivi, pelo que eu estou vivendo, e por tudo que ainda vou viver e poder fazer por vocês, e espero que essa energia que eu levo para vocês venha de volta para mim. Bom, deixa eu ver quem está aí, olha aqui, entrou Edinaldo de Oliveira, fala Edinaldo, Cleide Suetac aqui no Face, venha para o YouTube, no YouTube eu tenho Sérgio Brizotti e Rafa Lins Moreira, o Rafael Lins Moreira, eu acho que é o que comprou o curso, que nós relançamos a versão 2.0, deixa eu falar bem rapidinho, muitos de vocês já compraram o meu curso, que é pintando passo a passo uma marinha em duas versões, esse curso, ele é composto por 24 aulas, sendo que 20 aulas são teóricas e as últimas quatro são pintando passo a passo, as 20 aulas teóricas, elas são maravilhosas, eu sou, como é que fala, eu sou, desconfia de eu mesmo estar falando do meu curso, mas não é, é o curso mais completo que tem de pintura, você recebe o curso no seu celular ou no seu computador através da plataforma da Hotmart, eu deixei lá, é um curso que foi vendido no passado, por R$ 2.000, em 2015, depois a gente fez promoção, foi vendido por R$ 300, foi vendido por R$ 198, eu fiz uma doida promoção aqui, vendi por R$ 100, e agora, devido à estrutura da plataforma que nós criamos e que já está pronta, o primeiro aluno vai ser o Ulisses Pserne, que vai estar vendendo, já está sendo vendida as obras do Ulisses nessa plataforma, embora que as pessoas estejam, ainda está difícil de ver que eu não consegui divulgar, as coisas têm que ser feitas de acordo com o planejamento que é feito de marketing, para que a gente possa ter sucesso com isso. Então, eu já estou entrando em contato com galerias em Miami, com colecionadores e tal, e eu estou em busca de novos talentos, que obviamente serão vocês, por isso eu preciso que vocês pintem, que vocês me mandem as obras de vocês, nós temos um grupo fechado no WhatsApp, onde ali a gente só se energiza todo dia, o pessoal posta lá as suas obras, eu dou os meus recados lá, depois eu tenho um grupo fechado no WhatsApp, onde a gente só avisa que vai ter aulas toda segunda-feira, um pouquinho antes de começar, e esse curso é o 2.0, o que quer dizer 2.0? São aulas a mais que eu estou colocando para vocês, são bônus que nós estamos dando para vocês, onde nesse 2.0 você vai ter mais 10 temas, pintura passo a passo, onde eu vou fazer a pintura, vocês que já aprenderam, já fizeram as primeiras aulas do curso 1.0, Um Artista na Essência, vocês vão estar vendo o curso, vocês viram como é que foi? Eu explico tudo sobre tinta, sobre cores, sobre tela, sobre luz e sombra, perspectiva, nós temos exercícios exclusivos, onde você desenvolve o teu traço, a tua pegada no pincel, como montar o seu ateliê, qual é o processo criativo para começar a pintar, que deve ser muito importante, a música, a importância da música na pintura, como você entra em fluxo e a importância de você entrar em fluxo e estar vivendo esse momento mágico, mágico é mentira, mas esse momento, eu quis dizer mágico no sentido de maravilhoso, que a gente vive quando está começando a pintar, esse processo de arrumar as tintas, embora que eu só faça bagunça, mas quando é no meu ateliê, é maravilhoso. Eu estou gravando as aulas, são 10 aulas a mais, além das aulas da Marinha, então você pagou lá por 20 aulas, mais 4 aulas, você comprou. Agora, quem comprar 2.0, além de receber essas 24 aulas, recebe mais 10 aulas, eu pintando passo a passo, 10 temas. Esses temas são variados para que você desenvolva uma visão sistêmica da pintura, onde você vai poder ter, se aprofundar mais a percepção visual o tato, o sentir, os seus sentimentos, que eu falo que é tão importante a gente entender quem somos nós para entendermos nossos gatilhos bons e gatilhos ruins, desfazer falsas crenças que a gente é criado através de falta de conhecimento dos nossos pais, avós, tios, de forma errada e a gente acaba errando e isso acaba se tornando um ciclo vicioso. Desenvolvemos a síndrome do amor negativo, porque não sei se vocês sabem, eu também sou terapeuta, eu sou coach em arte e terapia e eu tenho ferramentas que eu dou para os alunos para que eles também usem a arte como ferramenta de cura. Então, a arte, a música, a pintura, a dança, tudo que você possa imaginar que envolva a arte, que te reconecte à natureza. Por que eu pinto muito natureza aqui? Por que eu não vou com o abstrato? O abstracionismo vai ser um trabalho que a hora que eu começar a fazer vão ser aulas, que agora eu estou vendo da internet lá na chácara, porque daí eu faço muita sujeira, eu utilizo diversas técnicas e essas técnicas eu quero passar para vocês. Só que aqui onde eu me encontro fica difícil, então eu criei uma metodologia de trabalho a qual aqui é desenvolver e despertar em vocês o poder da percepção visual. É vocês manterem a calma, prestarem atenção como é que eu mexo, como é que eu movimento o pincel, como é que eu misturo as tintas, como eu me entrego para a arte. Isso é muito importante. Não existe como você praticar algo que você desconhece. Primeiro você tem que ter a teoria, que é o que eu falo para vocês aqui, e depois para a prática. Quando eu falo de inteligência emocional é a mesma coisa. Eu entendo um monte de coisa de inteligência emocional, mas eu tenho que trabalhar isso todo dia para me tornar bom nisso. Eu sei o que não deve ser feito, mas no dia a dia você está envolvido com outras frequências, outras pessoas, e essas pessoas às vezes te influenciam de forma negativa. Por isso, orai e vigiai. Orai, para manter a alma leve. E vigiai não é a vida dos outros, é a sua vida. Vigiai as tuas atitudes, os teus pensamentos, para que tudo isso seja um conjunto de coisas que te traga a maior riqueza. Trazer dinheiro é uma coisa, riqueza é outra. Ser rico não necessariamente você precisa ter dinheiro. Você precisa ter um conjunto de coisas que formem esta riqueza dentro de você. Tem gente que eu vejo, esses dias, não sei que artista que estava dizendo, perguntaram, você é feliz porque você tem dinheiro? Eu falaram assim, não, eu era feliz quando era pobre. Imagine agora, com dinheiro eu sou mais feliz ainda, porque eu posso dar dimensões maiores às vontades que eu tenho. Mas hoje, mas quando eu era pobre, eu também dava valor para o que eu tinha, para o pouco que eu tinha. Por isso que Deus nos abençoa, nos dando o poder de pensar, de sentir, de falar, de se alimentar da forma correta. E tudo isso forma um conjunto de riquezas dentro da gente. Bom, deixa eu ver quem mais que entrou aí, eu vou começar a pintar, senão eu fico aqui duas horas. Vamos lá, Sérgio Brizotti, Leandro Lepingo, acabei de ver a postagem do Leandro Lepingo agora. Dorotinho Machado, boa noite, professor, parabéns, professor, muita saúde, felicidade, muita chuva aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Opa, está chovendo em Porto Alegre. Em Porto Alegre, eu tenho um amigo muito, um amigo maravilhoso, é o Marchand, é o Nicolas Bublitz, ele é dono da Galeria Bublitz. Diversas vezes eu estive lá pintando ao vivo no leilão de arte que ele fazia e é uma pessoa maravilhosa. Porto Alegre, eu sou apaixonado por todos, Porto Alegre, Rio, São Paulo, mas Porto Alegre é uma região muito rica em conhecimento. Dificilmente você vai na casa de uma pessoa e não tem uma gravura na parede. Todo mundo valoriza muito a arte lá no Rio Grande do Sul. Maiores clientes meus estão no Rio Grande do Sul, como fora do país também. Por cinco anos eu fiquei no Júri Reino Internacional, como vou até hoje fazer exposições lá e sempre é um sucesso. Então é isso aí. Rafa Lins Moreira, fala Rafa! Leandro Lepingo, Sérgio Brizotti, estamos aí com oito pessoas, sete curtidas, é isso aqui no YouTube. E aqui a Ângela Tregue Costa. Oi, Ângela. Me perdoe. Não começo a falar demais, começa a me dar. Ângela Edinaldo de Oliveira, depois quero colocar alguns trabalhos meus na sua plataforma. Vamos conversar sim, tá? A plataforma agora estou deixando ela no segundo plano, ela já está pronta, estou muito feliz. Foi uma conquista aí de 2015 para cá, um sonho que eu tinha de poder ter uma plataforma digital onde pudesse inserir os trabalhos dos meus alunos, poder vender os trabalhos dos meus alunos, que a gente ouve falar aí, muita gente, venda um quadro por mês, venda dez quadros por mês, faça o meu curso aqui que você vai vender. não existe milagre, o que existe é trabalho, é busca, é dedicação, é você acordar de manhã, correr atrás, mexer tinta, fazer tinta, que nem o meu aluno aqui, o José Francisco Tomazzoni, que faz teste, faz isso, faz aquilo, é você acordar a arte, viver a arte e dormir a arte. É isso que você tem que ser. E isso, quando eu falo, ah, professor, mas eu tenho outros afazeres, eu também tenho, só que tudo que eu faço, eu faço com a base focada na arte, né? Então, quando eu vou vender um imóvel, que agora eu estou cuidando, já fazem dois anos, está sendo o maior sucesso de vendas em Santa Catarina, o Residencial Parque do Sol, nesses dois anos de pandemia, onde todo mundo ficou aí apavorado, sofrendo, chorando, eu fiz um curso de corretor de imóveis, é, vocês pensam que eu estou dormindo no ponto? Não. E graças a Deus a isso é que está me dando gás hoje para fazer investimento nessa parte digital, que é muito dinheiro que a gente investe, para poder ter resultados e poder chegar no padrão que a gente quer para levar até vocês, que por muitas vezes não tem essa loucura toda que existe dentro de mim de querer fazer, 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 viajar, eu viajo mil quilômetros por semana, toda semana eu vou e volto, são mil quilômetros, e como eu estava dizendo para você, semana que vem, dia 1º, estarei em Otacílio Costa, onde eu estarei palestrando e dando aula de pintura para mais de 100 crianças, e vou pintar uma tela ao vivo também, essas crianças vão trabalhar com tinta comestível, que é uma tinta que eu já falei aqui, a hora que vocês quiserem, tem neto, tem filho, façam a tinta para essas crianças, você faz com água, sal, um litro de água, joga lá uma xícara de sal, dissolve bem, o sal, o que vai fazer? Não vai deixar a farinha secar, joga a farinha, farinha de pão, mas vai colocando aos poucos, não deixa ela embolotar, e vai mexendo, mexendo, até ela pegar uma consistência, então, uma xícara de sal, uma xícara de farinha, pondo aos poucos, e você vai ver aquela consistência, aí você vai comprar corante, de panificadora, de confeiteiro, são corantes, dentro de confeiteiro, que você põe, você vai pingando, até você chegar na cor que você quer, então eu vou levar cinco cores, são 500 potes de tinta, que eu vou levar as cores primárias, o vermelho, o azul e o amarelo, e vou fazer as crianças pintarem com a mão, as crianças vão pintar com a mão, então eu quero que elas desenvolvam o tato, a percepção do tocar, do sentir, o sentimento, e elas vão pintar com a mão, e eu também vou pintar com a mão, então vai ser um trabalho maravilhoso, são mais de 100 crianças, espero que não vá muito, porque o material que eu estou levando é para 110 crianças, mas enfim, vamos deixar na mão de Deus, que vai dar tudo certo, e é isso aí, então agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou passar para cá um esboço, mais ou menos do que eu quero fazer, e vocês vão acompanhar, já separei algumas cores aqui, para que eu possa iniciar a pintura, tá bom? Vamos começar a pintar, e como eu estava falando, depois no final, eu falo do curso 2.0, que está aí, que está maravilhoso, enquanto eu estiver fazendo o curso, pintando as telas, os 10 temas passo a passo, o curso vai estar sendo vendido com 50% de desconto, quem já comprou, já comprou, se você quiser, você compra lá, que vai ser maravilhoso, se quiser implementar, de conhecimento a mais, porque quando eu pinto aqui, eu não dou o passo a passo, porque senão vai ficar muito longo, lá eu gravo, é praticamente uma hora de aula, onde eu pinto, explico passo a passo, como é que a gente faz, e no final, eu dou a relação de materiais para vocês, estou também fazendo algumas parcerias, para poder facilitar para vocês os materiais, tem muita gente que me liga e fala, professora, aqui não tem tinta, aqui não tem tela, o maior problema é o despachar, é o custo do despacho, é segunda-feira, não é sexta, mas também a gente manda para vocês, então tudo isso, eu estou lutando, e dentro do tempo que eu tenho, eu estou tentando melhorar cada dia a mais, para facilitar a vida de vocês, e a única coisa que eu peço é que me assistam, curtam, compartilhem, por favor, se inscrevam no meu canal no YouTube, Prosperidade com Arte, curta, compartilhe aí no Facebook, tá bom? E vamos pintar, essa sombra que vocês estão vendo aqui, é dessa luz aqui, que eu não sei se eu vou conseguir melhorar para vocês ou não, mas enfim, vai dar para vocês assistirem, você daqui, opa, aqui, eu vou ter que, deixa eu mexer aqui na perninha dela aqui, vou ter que abrir mais, para que você possa assistir daqui, tá? A hora que chegar aqui embaixo, não vai ter tanta coisa, eu vou mostrando para vocês, alguma pergunta aí, sua generosidade, boa noite, obrigado por, é, gente, sabe que eu estou muito feliz também, deixa eu explicar para vocês, porque a minha chácara, onde eu tenho o meu ateliê, que é o Recanto do Artista, muitos de vocês até vieram fazer cursos de imersão comigo aqui, já vieram muitos alunos de todo o Brasil e de fora do país também, vieram fazer o curso comigo, que você passa um dia inteiro comigo, e eu vou voltar com esse curso, tá? Logo, logo a gente vai voltar, e eu também estou vendo a possibilidade de ir nas regiões, ir em São Paulo, juntar 10, 15 alunos de São Paulo, escolher uma cidade, um local para ir lá e fazer um curso com vocês presencial, ir para Belo Horizonte, ir para o interior de São Paulo, ir para Minas Gerais, ir para o Rio de Janeiro, como eu fui várias vezes, Porto Alegre, eu cansei de dar aula em Porto Alegre, cansei não, é uma forma de dizer, de tanto que eu dei aula em Porto Alegre, São Paulo, Rio, interior de São Paulo, tá? Mas, a princípio, o curso aqui é maravilhoso, porque é no meu ateliê, é no lugar onde eu faço minhas obras, onde eu vou lá para pintar, onde eu fico lá uma semana internado, só pintando, o que eu não estou tendo muito tempo hoje, mas por isso que eu estou aqui às segundas-feiras, tá bom? Então, depois o Ricardo vai colocar o link do curso aí para vocês, quem tiver interesse, entra, eu explico um pouquinho mais no final, tá? Então, vamos lá. Então, não tem segredo, aqui vai ser uma parede, como se fosse uma parede, né? Deixa eu colocar para cá essa, isso aqui, o pincel aqui. Então, aqui, o que eu vou querer? Aqui, ó, eu vou fazer uma janela. Estão vendo aí? Então, é um quadrado, ok? Aqui vai ter o centro, fiz um X, ok? aqui vai ter aquele e aquelas pedras que tem aquela parte da janela interna. Aqui, ó, perspectiva. Uma abre para cá e outra abre para cá, desce, tá? Então, aqui, aquela madeira, né? Interna, interna, e aqui é aquele tijolão que vai fazer as pedras aqui. Sobra, sobra, ok? Então, tá, então vamos lá. Poderia até ter feito ela menor, mas vamos nessa aí. Eu vou dar uma textura de fundo na parede, né? Essa luz não está boa, né? Deixa eu ver se, deixa eu ver se, ó, apagando aqui melhor. Não. Deixa eu ver se eu fazendo isso aqui melhora, né? não? Não. É duro. Lá no ateliê eu tenho luz, gente de céu, é tão bom lá, porque... Deixa eu ver se eu consigo baixar mais, mas não vai. Ok, aí deixa eu ver se... Aumentando aqui fica melhor. Isso, depois eu abaixo para vocês poderem... Está ok aí? Ó, no YouTube está melhor. Se vocês quiserem ir para o YouTube, vão, tá? Clica, entra no YouTube aí e coloca prosperidade com arte. Vocês vão cair aqui na live. Tá bom? Aí está legal, né? eu não sei de onde que essa... essa sombra que está incomodando. Que caramba, o que que essa sombra está incomodando? que engraçado essa sombra aqui. Bom, vamos lá. As cores já dão vida aí, a gente já vai. Então, agora eu tenho que simular uma parede, né? Que dó essa... É, vamos ter que... Eu preciso acertar essa luz. Gente, eu estou incomodado com essa sombra. Só um minuto. Deixa eu ver se eu jogá-la para cima aqui. Se não, melhora. Acho que melhora, né? Melhora um pouco, né? Ok. Aí, acho que agora melhorou, né? Agora tem essa sombra debaixo. Bom, mas ali para o YouTube ficou bom. Então, vamos lá. Deixa eu colocar na paleta aqui. Isso aqui. Aqui. E este. Vou molhar um pouquinho o pincel. É um pincel cabo amarelo da Tigre ou da Condor. Número 24, cerda 456, tá? Vamos lá, então. Estou misturando aqui dois tons. Três tons agora com o Nápoles. A tinta está áspera. Hoje, muita gente me perguntou da tinta. da tela. Da tela. Da tela. eu já estou pintando, já estou viajando aqui. Agora, eu só vou fazer um fundo para iniciar o trabalho, né? e depois eu vou explicar para vocês como fazer o fundo em tela que eu falei esses dias sobre a cola com as cores e a tinta subvenil fachada ou qualquer outra que seja de fachada e teve um aluno lá que falou que fica uma merda. Aí eu falei, nossa, ou eu me expliquei mal, me expressei mal quando eu expliquei ou ele ainda não escutou, né? Mas, enfim. Então, isso aqui é só o fundo, tá, gente? Tá, gente? Obrigado. Mas a tela, quando ela vem muito áspera, você pode pegar uma lixa, zero, uma lixa d'água e lixar a tela. Se o fundo não estiver bom, passa mais fundo. Gesso acrílico? Pode. O gesso acrílico é muito bom para quem vai pintar realismo, que daí o pincel tem que deslizar, fica bem lisinho, né? No meu caso aqui. Esse tipo de tela gasta pincel, porque é uma tela áspera, né? Então, vai lá. Bora, nós vamos começar. Vamos começar a fazer os detalhes, né? Começar a dar forma para a janela. Marrom, azul, adoro marrom com azul. Vamos lá. Azul escuro, por que o azul escuro lá? Porque eu quero dar uma dimensão de profundidade. Então, marrom com azul escuro, marrom de garança aqui. Eu entro aqui. Depois eu vou entrar com azul, mais claro. Que daí já é o brilho da janela recebendo sol. Então, aqui eu já vou entrar com azul. Depois a gente só vai entrar com branquinho, mais um tom de azul ali para... Isso tudo aqui é fundo, tá? Vou pegar mais azul aqui. E depois eu entro com os verdes ali, que eu até tenho que achar o verde que eu quero ali. Com as flores. Daí eu entro com as flores com a espátula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso agora. Vou pegar o pincel mais seco. Ai, ai, ai. Achei o meu verde de oliva. Deixa eu deixar aqui para o decorado. Agora eu tenho aqui. E aí, eu vou pegar o pincel. E aí, eu vou pegar o pincel. Pincel, cito. Ó. Isso aqui é o batente da janela. Tá? 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 Eu misturei um pouquinho com o amarelo indiano. Os exercícios que eu passo para vocês é para justamente vocês saberem fazer isso de uma forma reta, sem ter que ficar medindo com régua. E aí, eu vou pegar o pincel. E aí, eu vou pegar o pincel. E aí, eu vou pegar o pincel. Vamos lá. Isso aqui tem que ser feito em perspectiva. Para cá e para cá. Se você estivesse vendo lá de cima, aqui estaria para trás. Aqui não vai ver por quê? Porque vai ter essa outra parte aqui que é nada mais do que o parapeito daquela caixinha para colocar as flores. Aqui também, se eu quiser transformar em pedra da janela, que agora eu vou revestir com pedras em volta da janela. Tá? Obrigado. Cadê o... A corocinha? Cadê a tintinha? Tá aqui. Opa. E hoje eu esqueci de... Hoje eu esqueci de... Colocar meu short de pintura aqui. Se nós estivéssemos vendo isso daqui de lado, aqui teria um chanfradinho assim. Que não dá para fazer. O que nós estamos vendo de frente? Aí vinha a caixinha de lá. Tá vendo? Em perspectiva. Para mostrar que tem volume. Como a gente não quer... Tem que pegar de frente a janela. Então aqui eu não estou trabalhando com perspectiva. Só... Isso aqui também para facilitar. Eu sempre tento facilitar para vocês aqui. Para que vocês não achem que é tão difícil. Porque às vezes um detalhe na hora de vocês fazerem aí... Dá dor de barriga. Agora eu tenho que esperar secar um pouquinho. Enquanto seca aqui... Eu vou fazer a parte de fora. Vou ter que pegar tesoura. Só um minutinho que eu vou pegar a tesoura para abrir aqui. Tesoura não. Vou pegar o estilete. Já estou suando aqui. Meu Deus. Essas luzes aqui são fortes demais. Estou aqui para aproveitar a tinta. Vou cortar. Ao cortar eu tenho acesso a essa cor que eu tenho. Dentro desses frasquinhos aqui. Quando você não consegue mais. Você não tem aquele empurrador de tinta que eu mostro. Que é tão importante. Mas para esses de plástico aqui é meio complicado. Então eu prefiro cortar. Se eu sei que está no final. Esse aqui é meio um cinza. Eu só quero cobrir aqui para depois ver. Eu vou querer um pouquinho mais largo. Quero fazer de pedra. Molho o pincel. Tiro o excesso de tinta seca. Deixa eu colocar aqui isso aqui. E vou usar aqui agora. E vou usar aqui. E vou usar aqui. E vou usar aqui. Lembra que eu falei para vocês que eu só estava fazendo um fundo. É isso mesmo. É um fundo. Tá? E agora eu vou acertar. Vou acertar isso. E aí? E aí? E aí? Obrigado. Obrigado. Agora, como eu quero dar um ar de pedra, eu vou pegar o branco, um pouco de branco. Já consegui me sujar. Agora, como eu quero dar um ar de pedra, eu vou pegar o branco. Agora, como eu quero dar um ar de pedra, eu vou pegar o branco. 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 O que é isso? A puxada do pincel é muito importante quando você quer fazer qualquer coisa. Se for na vertical, vai dar noção de frente. Se você quer horizontal, a pincelada tem que ser horizontal. Quando eu falo de fazer água, a água não pode. A cascata cai para baixo, mas o rio não tem como vir lá de cima. Você está entendendo? A perspectiva tem que ser muito sutil. A perspectiva tem que ser muito sutil. É que de longe vocês não estão quase conseguindo ver o... Não, estava tarde já para eu fazer uma meleca dessa. Acabei de melecar tudo aqui. Aguenta aí um pouquinho. O que vai dar vida nessa janela, gente, não é o que eu fiz até agora. É a hora que eu entrar com as flores. É o que vai dar vida. É o que vai dar vida. Só um minutinho aí. Deixa eu limpar aqui antes que eu apanhe. Pronto, já deu uma melhorada aqui. Tá, então agora... Agora nós vamos fazer o fechamento da janela. E aqui em volta de pedra, eu vou trabalhar por último agora, tá? Eu já dei uma noção ali, já me encontrei e tal. Agora eu vou fazer a madeirinha do meio ali. Aqui, ó. Esse aqui. Depois a gente ajeita. Ah, ficou muito grosso, a gente afina. Sem problema. O importante é ter aqui, ó. Ok? Agora vamos esperar secar um pouquinho. Deixa eu já ir trabalhando nesta parte aqui. Agora que vem aquela parte do capricho, né? De você finalizar os detalhes. E aí, ó. Então, vamos lá. Tá, então aí nós já fizemos, agora eu quero dar um... ...dutar nesse vidro aqui. No final, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz a luz isso aí. Isso daqui tá muito salmão, tá? Tá muito salmão aqui em volta. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar com textura de parede ali, como se fosse uma parede, mas eu vou fazer com a espátula. Agora é aqui. Espátula. É como se eu fosse fazer um grafiato aqui. A hora que eu posicionar melhor pra vocês do YouTube a tela, vocês vão conseguir ver as diferenças, tá? E aí Vamos lá. 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 Agora que a coisa vai pegar. Agora que vai ficar bacana. Agora eu preciso deste azul. Agora eu fiz uma mistura de verde oliva, marrom de garança e azul. Azul, esse aqui é o azul escuro, mas ele não é o... É o fitalo. Fitalo blue. Maravilhoso. 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 Obrigado. 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 Pena que a televisão não mostra para vocês a cor real que está aqui, mas vamos lá. Agora, sempre que eu falo, a gente vai no degradê de cores para dar volume para tudo isso. E com a espátula... E com a espátula... ... 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 não terminou. Obrigado. Obrigado. Agora, o que falta nessa tela? Agora são os detalhes na janela. Olha a espessura da tinta. Está muito claro tudo isso daqui. Aqui precisa de cinza para dar luz e sombra. Agora eu tenho que entrar com cinza aqui, só que eu tenho que esperar secar. Então, vamos esperar secar aqui, vou entrar com cinza, aí realçar tudo em volta da janela, jogar luz e sombra aqui. Eu quero jogar uma luz que venha de dentro, como se estivesse aceso lá. Mas isso daqui nós vamos fazer semana que vem. Pode ser? Pode ser que eu estou derretendo aqui. Deixa eu só... Semana que vem. Bom, semana que vem eu vou ter que levar essa tela para Curitibanos, que eu vou ficar lá, porque depois tem um outro evento que eu faço na outra semana. Mas olha, está quase pronto. O que precisa? Precisa finalizar esta parte, que foi o mais chato de fazer. Precisa finalizar essa parte de dentro, jogar uma sombra com cinza da luz que está batendo na árvore para que ela faça sombra aqui, e a sombra aqui. E realce o quê? Toda a moldura da janela com essa... Fazer um negocinho aqui de floreira, que segura a floreira. Tudo isso dá para a gente fazer aqui. Mas nós vamos fazer a semana que vem, porque eu tenho que esperar secar isso aqui. Se não, vira uma meleca. Até onde eu fui, deu para ir sem secar. E eu não vou ficar com o secador secando aqui, porque senão eu já estou morrendo de calor. Está bom? E vocês aí? Está tudo tranquilo? Tudo ótimo? Olha só. Está aí, YouTube. Venha para o YouTube. E o Ricardo, eu gostaria que o Ricardo agora, enquanto eu fecho os tubos de tinta, que o Ricardo pusesse aí para nós o link para que você, que quiser, obviamente, que puder, adquira o curso Um Artista na Essência, versão 2.0. A versão 1.0 vem lá, o passo a passo, com duas versões de Marinha, que muita gente já fez. Você vai participar do nosso grupo fechado, Artistas na Essência, onde lá você vai postando todos os trabalhos do curso. Tem gente que posta mais coisas, mas eu falo sobre as obras que eu ensino nesse curso. E agora, na versão 1.0, você vai ter mais dez temas passo a passo. Você que nunca pintou, vai aprender. Eu tenho vários alunos, tenho vários testemunhos de alunos ali dizendo, mostrando fotos do que fizeram. alunos que nunca pintaram na vida. Nós temos aqui outras alunas aí que me seguem já há algum tempo e que já pintavam bem e eu acredito que elas conseguiram aprender algo mais. E você que está começando, é uma grande oportunidade. Hoje existe muito curso para vocês comprarem na internet, só que o mais completo é o meu. O meu por quê? Porque são 20 aulas teóricas que você vai assistir de 40 minutos. Essas aulas são maravilhosas. Eu mostro para vocês quem é Deus, esse arquiteto maravilhoso da natureza. Nós vamos falar do poder da criação, de como se inspirar para fazer uma obra de arte, qual a importância da sua reconexão, do teu eu com a natureza através da arte. Então, tem muita coisa para vocês aprenderem. Aqui, só para vocês entenderem, aqui vai ter pedras, tá? Vai ser de pedra, essa parte da janela aqui. Ali para dentro ficou, então, o cachilho onde está jogado a janela e depois nós vamos ter isso aqui de pedra. Então, vai ficar bonito. Mas eu tenho que esperar secar. Então, eu espero vocês a semana que vem para a gente terminar. E se você quiser comprar o curso, entre lá. Está com 50% de desconto. São 12 parcelas de R$48,00 que você paga em qualquer cartão de crédito. Você, a hora que você se inscreveu, você já vai receber os cursos. E assim que terminar, eu terminar de pintar essas 10 aulas, aí acabou a promoção. Acaba a promoção, ele vai voltar para os R$1.000, que é o preço dele hoje. Ele está com 50%. E vocês podem pagar. E lá é 10. Vocês vão se apaixonar. A primeira aula que já tem lá é uma paisagem com cachoeira, onde eu ensino passo a passo vocês pintarem uma cachoeira. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Moacir Krikninsky. Boa noite. Cleo Rissato. A Cleo comprou o curso. Está dizendo aqui. Curso excelente. Obrigado, Cleo. Cleo, me manda a foto das tuas obras. Já estou com investidores comprando obras dos artistas, dos meus alunos. Então, me manda as obras que você quer vender com as medidas. Manda no meu WhatsApp, porque ainda não estou colocando na plataforma, porque lá eu só quero fazer a hora que eu tiver no mínimo uns 10 artistas para colocar lá, senão fica muito um gato pingado, fica feio. Então, Cleo, eu preciso de você. O Lisp Cern já me mandou. E outros artistas que já estão pintando, eu já estou começando a mandar o catálogo das obras para alguns colecionadores. É óbvio que eu tenho um critério de escolha das obras para poder mandar para os investidores, porque eu não vou queimar o filme de vocês também. Então, vejam os trabalhos de vocês que estão melhor, me mandem as fotos, que eu já estou distribuindo para alguns investidores que compram obras de artistas que ainda não fizeram o seu nome, mas que estão querendo entrar e precisam vender seus trabalhos no meio artístico. Eu ajudo a fazer a avaliação das obras, e a responsabilidade de mandar as obras é minha, mas junto com vocês, e quem não tem currículo, lá dentro da plataforma nós vamos fazer currículo. Bom, lá vai ser fantástico. Mas é isso, então. É isso. Deixa eu ver se alguém pergunta alguma coisa. Lindo, maravilha. Obrigado, professor. Feliz aniversário. Obrigado, Elza Souza. Obrigado. Ai, ai. Cleo Rissato. Érica Leber não veio aqui para o YouTube. Edinaldo. Depois quero colocar alguns trabalhos na tua plataforma, tá? Existem alguns critérios, tá? Para você colocar aí na plataforma, mas nós vamos estar juntos, sim. Tá bom? Então é isso aí, gente. Telas são um problema. O frete é muito caro. É. Infelizmente, Sueli Minucci, as telas... O preço aqui não é tão caro, mas para enviar para vocês acaba se tornando caro. O ideal seria que se vocês pegassem alguma criança, alguma criança de 14, 13 anos que está aí sem fazer nada, só fazendo bagunça, pedir para ela fazer o curso, porque é tão simples você fazer uma tela como essa. Não é difícil, não é tela acunhada. A tela acunhada com linho, aí é caro, é material caro. Mas essas daqui não. São telas boas que você faz com sarja, lunita, até algodão cruz, por um caso. O importante é o fundo para que ele não apodreça, que o tecido demore mais, porque o que vai validar o seu trabalho e a sua história é quanto mais tempo durar a sua obra. Quanto mais tempo durar a sua obra, mais você vai ser lembrado. E as pessoas vão ganhar muito dinheiro através dos seus trabalhos. Então, o importante é fazer grana hoje, é ganhar graninha, poder ter dinheiro para o material. O material aumentou bastante. eu paguei num pote de tinta dessa Mr. Dan aqui, R$ 360. Tudo bem que vem com 500 ml, mas é muito caro, não é? É muito caro. A gente não perde tanta tinta na tela, a gente perde mais. É a tinta na palheta, o que joga fora, seca. Mas é isso, gente. Então, está aí o curso O Artista na Essência 2.0. O link deve estar aí no YouTube, também, se não, daqui a pouco a gente coloca aí para vocês. Quem quiser ligar para mim, por favor, entre em contato comigo. A gente dá um jeito de ajudar você a conseguir pegar o curso, fazer. A gente tem um passo a passo para você poder adquirir o curso, saber como é que ele baixa no seu computador ou no seu celular para você fazer as aulas. E é uma oportunidade, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Um abraço para vocês e até semana que vem. Deixa eu ver aqui mais alguém que está falando alguma coisa aqui. Marilene França Drissen. Marilene. Marilene. Elisabeth de Lima Toledo. É isso aí. Eu quero que vocês miguem para o YouTube, tá? Venha para o meu canal no YouTube, curta, compartilhe, clica no sininho, se inscreva no canal e é isso aí. Lá dentro do nosso canal está cheio de vídeos maravilhosos. Estamos alcançando 5 mil seguidores no YouTube, para mim é muito importante. Queremos chegar nos 100 mil aí, vai demorar, mas nós chegamos lá. No Face, estamos com 13 mil seguidores e é isso aí. Vamos lá, vamos que vamos. O Lisp Cerno, logo assim que o cliente vier, eu ligo para você para a gente conversar, tá bom? Gente, um abraço. Precisarem de mim? Tá aí, 41, deixa eu colocar aqui. No Face, eu não vou conseguir colocar, então anota aí. 41-99644-7161. Então tá aí, Curitiba, 41-99644-7161. Professor Alexandre Rodrigues. Às vezes eu atendo você na hora, mas no mesmo dia eu retorno. Tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada, amanhã se sintam no meu aniversário, cantando parabéns para mim, que eu vou lembrar de todos vocês, vocês moram no meu coração. Que Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês e tenham fé que tudo passa, as coisas boas e as coisas ruins. O importante é você não sair da frequência, é você se mantendo uma frequência alta, feliz, grato por tudo que acontece, porque se você acordou, o resto está resolvido. Valeu, um abraço, fiquem com Deus. E aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.